Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. Vídeo hoje, vamos fazer uma espécie de react aí, uma análise do conteúdo também, né? Vamos ver o que que ele lançou nesse horário das 15 horas. Já começa de cara aí com a tela do Gordon, a gente vai falar um pouquinho sobre esse DME, provavelmente, acredito eu, né? Mas antes de seguir com o vídeo, queria agradecer a todo mundo que está sempre participando aqui do nosso canal. Obrigadão pelo apoio de vocês aí, sempre seja assistindo o vídeo, seja estando inscrito ou seja comentando nos vídeos. Queria dizer para vocês que nós temos o nosso grupo VIP de trade, eu sempre promociono duas marcas no início do nosso vídeo aqui. E se você quiser apoiar o canal, se inscreve lá, mano, faz parte do grupo VIP, minha salidade é baratinha. Vocês ganham dicas de trade da minha parte lá, vocês têm aí vantagens como análise de time, vocês têm suporte para conversar diretamente comigo por WhatsApp e o link está na descrição desse vídeo. Só chama lá, TNF, quero fazer parte do grupo VIP, que eu explico melhor como que funciona, beleza? Temos o grande apoiador do canal, nosso patrocinador aqui é SafeCoins, o lugar que eu indico o pessoal que quer comprar coins aí no EAFC24. Lembrando que muitas pessoas já compraram coins assistindo meus vídeos, todo mundo 100%, nunca teve nenhum probleminha com o pessoal lá, atendimento deles é top de qualidade e o link está na descrição desse vídeo, beleza, manos? Bora para mais um videozinho, vamos que vamos e vamos ver o que a EA aprontou de arrancada aqui, né? Escolhas de especialista, vamos ver, apresentando as escolhas de especialista no Ultimate Team, ao longo do ano selecionaremos um confronto a disputar relacionado à luta na parte de cima da tabela, há times buscando vagas em competições europeias, então de repente os 4 ou 6 primeiros times da liga estão disputando essas competições europeias, né? Deveria ser mais ou menos por aí. Há clássicos do futebol ou partidas essenciais na luta contra o rebaixamento, como elegível para uma escolha de especialista, então são jogadores para escolher, né? A gente pode fazer uma escolha, tipo um big player. Cada escolha de especialista será selecionada ao vivo pelos nossos principais parceiros de transmissão. Cara, isso é muito bacana, né? Então será nos jogos, eles irão transmitir ao vivo qual jogador que será o vencedor, né? Começando com a Premier League, o primeiro DME de escolha de especialista já está disponível, então vamos ver quais são os jogadores aí que tem da Premier League. E ouvi falar também, pessoal, que a La Liga parece que eles também colocarão, terão esse mesmo esquema aí na La Liga, beleza? Deixa eu ver se saiu alguma coisa a mais aqui de cara de DME. Vamos entrar aqui nos desafios de elenco, de vontade. A gente já tem, meu pai do céu, melhoria RTTK, que é os jogadores da Champions da Live ou da Europa League, né? Ou com o Premier League. A garantia, pô, mas hoje aí a gente nem forragem tem, mano. Nem forragem a gente tem, mano. Tá? Isso eu não esperava por esse DME por hoje. Vamos ver aqui, o que que tá pedindo? O elenco 8-4, um da seleção da semana, até não é um absurdo, né? Eu não sei se eu tenho pra fazer, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui, será que a gente teria? Óbvio que eu não mando qualquer jogador, mas daqui um pouco a gente consegue. Ó, aqui a gente tem um cara 8-5 que a gente pode mandar embora. Dizeko, o problema é as cartas a ouro, né? Será que eu consigo bater esse overall aí? Vamos dar uma olhadinha? Ah, meu pai do céu. 8-4 Sanel manda embora, mandaria. O Martínez também, o Gabriel também, o Screener também. Vamos, deu. Ah, vai dar, vai dar, galera. Vai dar pra fazer a custo zero. Vamos arriscar, né? Smalling, Dudek. Falando Smalling, o Smalling eu tinha que usar mesmo, tinha repetido, se eu não me engano. Vamos tentar acabar com alguns 83 aqui, né? Porque eu acho que vai dar. Vamos ver. Será que dá pra botar um 8-2 aqui, já que eu botei um 85 lá? Vamos ver. Daria também, hein? Vou botar o Otávio. Vamos voltando aqui, colocamos o Firmino. Será que eu consigo poupar um 8-4? Não dá. Dá pra colocar só mais um 8-2. Beleza. Vamos ver se a gente não colocou nenhum cara importante. É isso aí, galera. Vamos fazer essa melhoria, então. Consegui fazer um a custo zero aqui. Se vai dar bom, não sei, né? Mas vamos tentar, né? Beleza. Vamos embora. Então, no finalzinho do vídeo eu vou abrir essa melhoria, tá? Vamos seguir vendo o conteúdo. Depois você deixa no comentário aí quem vocês tiraram, se vocês fizeram essa melhoria também. Beleza? Vamos lá. Atletas. Eu quero ver se tem o Thiago Silva. Vazou que ia sair o Thiago Silva e até agora nada, né? Vamos ver. Watkins. O Trejo saiu ontem, acho que foi até. Não é um jogador que eu nem falei sobre ele, mas, enfim, não é muito bom também. Tá aqui o Gordon. Dupla dinâmica, já tinha. É. Infelizmente. Ó, saiu a Letícia Santos. Isso é interessante, porque vai ter base de elenco. Sempre que sai um DM desses, tem a base de elenco da liga dela, né? Que é a liga da Bundesliga Feminina. Um metro e cinquenta e oito pra lateral. Ah, é complicado. Frieza baixíssima também. Não é muito bacana essa cartinha, tá, mano? Apesar dela ser muito veloz. Ela é muito baixinha. É fraco no físico. Porém, pede um elenco do dois. Tá aí. Eu acho que eu... Eu faria, eu acho. De boa. De repente eu faço. Vou marcar aqui pra fazer depois. Vamos ver aqui o Anthony Gordon, né? Escolha de especialista. Tá, mas vai, peraí, mano. Eu quero saber o que eles vão pagar aqui. Primeiro um elenco oito três e um elenco oito quatro. Um elenco oito três e um oito quatro. Só tá mostrando esse Gordon aqui. Eu não entendi o que vai ser. Afinal de contas, não era um pick player pra escolher dois? Tô vendo um só. Mas eu vou ver nos clubes lá se tem como. Três de perna ruim, nessa altura do FIFA já não dá mais, mano. Pra ponta, já não é bacana, tá? Não é uma carta muito boa. Ele é fraco de físico. Ele tem muita velocidade. Com uma cartinha de caçador, ele vai ficar animal finalizando. Mas a força ficou devendo um pouco. Enfim. Enfim, mano. Sei lá eu se vale muito a pena, tá? Vou dizer bem pra vocês que eu não tenho certeza se valeria a pena fazer essa carta. Eu acho que não. O que mais? Vamos ver o que nós temos mais aqui. De atleta era esse. Melhorias. A gente já fez a melhoria que tinha pra fazer. Tem mais uma melhoria. Oitenta e cinco mais. Cara, isso aqui que eu acho um dos maiores erros da IEMA. Porque ela manda essas melhorias quando a gente já não tem mais forragem quase. O elenco e oito e o treze eu já não tenho pra fazer. Provavelmente eu já não consigo fazer essa. O lado bom é que tem dois dias pra expirar, né? Então, vamos marcar aqui. Quem sabe nos próximos dias a gente consegue fazer. Desafio. Pacote variado. Pequeno, mano. Ah, para com isso. Um pacote pequeno é seis jogadores. Eu não vou mandar um time inteiro pra ganhar seis jogadores de volta, mano. Pra que que eles fazem isso? Só que eles podiam fazer muito melhor. Aproveitar muito melhor esse tipo de IEMA. Antigamente era bem mais legal. Nos outros Fifas. Dá uma vontade do cara fazer esse tipo de IEMA. Agora hoje... Hoje não dá mais vontade, mano. Infelizmente. Muito fraco aquilo ali. Enfim. Vamos... Vamos entrar no nosso time aqui, tá? Só pra ver se a gente consegue ver aquelas cartinhas do Gordon. Se tem outra carta pra escolher dele. Se realmente é um pick player ou não é, né, mano? Vamos ver aqui. Vamos tirar o reino afora aqui. Só pra sobrar um espaço pra gente pesquisar a carta do Gordon. O Gordon, ele é um jogador do Newcastle. Então a gente vem aqui, ó. Botamos jogador de conceito. Primeiro League. E o time do Newcastle. Aqui vai mostrar todas as cartinhas que tem do time, né? Deixa eu ver onde é que tá o Gordon aqui. Só tem uma, mano. Então... Eu não sei se ele for o melhor jogador, de repente, da partida. Talvez ele ganharia um upgrade na carta. Talvez seja isso o evento. Enfim. Difícil de saber, mano. Só mostrou um jogador. A não ser que do outro time dê pra escolher alguém aí. Ficou meio confuso. Não ficou bem claro isso aqui. E de novo, eles poderiam ter feito bem mais simples, mano. Pra que dificultar as coisas? Faz mais fácil, mano. Vamos nos objetivos, ver se tem alguma coisa de novidade. Com certeza tem a base de elenco, né? Isso aqui já tá mais do que garantido, acredito eu, por causa daquele... Por causa daquela jogadora brasileira. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui. GPFBL, que é a Bundesliga Feminina, tá, mano? A gente tem aqui a Janssen's, ponta direita. Olha, a cartinha até é velocista, pelo jeito, hein? 96 de aceleração, 99 de equilíbrio, 96 de agilidade, 86 de frieza. Essa jogadora aqui, só a pena que você é 3-3. Se não fosse 3-3, já poderia botar que jogaria mais que o Gordon. Mas como é 3-3, acaba matando a carta também, né? Essa aqui já é uma jogadora mais lenta. Não é muito veloz, já não é muito interessante pra usar na ponta, né? E, mano, aqui é só pra coleção, mano. Eu sempre pego essas cartinhas, mas mais pro coleção mesmo do que... Porque são overbaixo também, nem dá pra usar muito em DME, né? Completando tudo, você ganha 85. Aqui é uma cartinha 3-3, também alta, média. Enfim, mano, essa base de elencos deles é muito fraca pra essa altura do jogo. A gente já não usa mais no time de jeito nenhum dessas cartas aí, tá? Mas, enfim, uma coisa a mais pra se divertir, pra quem curte, né? E vamos ver se tem alguma coisa aqui nas evoluções. Porque eu acredito que hoje não deva sair nada, né? A gente já tinha os zagueiros lá. É, realmente não tem nada na evolução. Vamos abrir nossa garantia? O que será que pode vir? Só não pode vir o Modric, né? O Modric eu já tenho. Aí seria muita sacanagem. Não vindo o Modric, acho que qualquer uma dá, né? Esses outros packs eu vou guardar pra um outro vídeo, tá? E vamos ver. Caminha até o mata-mata. Quem sabe venha aí um top, né? Quem é que era o top? Dembélé? Dembélé era um top. Esse eu gostaria, né? X da massa apertado. Só guardar o 84 repetido que eu falei que eu tinha, né? Que ainda bem que eu usei no DME. Senão já ia acabar ficando com ele parado aqui. Que é o Smiling, né? E deixa nos comentários quem vocês tiraram se vocês fizeram essa melhoria. Beleza, manos? Vamos aí. A capricha aí. Pelo amor de Deus. Manda um utilizável pelo menos, né? Não precisa ser o melhor, mas pelo menos um utilizável. Ah, holandês. Quem que é, mano? Meu pai amado. Tá de sacanagem o que elas fizeram isso comigo. Tá, vamos lá. No mercado de transferência, eu acho que essa cartinha era um pouquinho mais cara. Será que não? Vamos ver aqui. Não sei também se o Toulouse vai passar de face. Tem tudo isso, né? Esperava mais, mas... Imagina se viesse um 8-4, né? Vamos ver lá no mercado de transferência quanto que ele tá valendo. É, ele era um pouquinho mais caro. 60 mil moedas. Ah, mais ou menos elas por elas, mano. Eu acho. Apesar de ser um jogador que eu não vou utilizar, né? Ele é 4-4. Ele não é tão ruim pra um segundo tempo, hein? Apesar de ser média baixa, né? Ponto esquerda, ponta direita. Holandês. Boa velocidade. Uma cartinha de Falcão aí. O motor também não precisaria, porque ele já tem 99 de agilidade. Mas melhoraria a visão e o passe, né? O motor é o Falcão, mano. A cartinha pra usar nele. Eu não sei como é que tá o Toulouse, mas... Não acredito que seja um time que vá muito longe. Nem sei se vai passar de fase. Não sei também se ele já ganhou um upgrade. Se ele era 8-6 ou ele era 8-4 antes. Mas enfim, fica aí a nossa cartinha. E aí eu fico desejando sorte pra vocês tirarem um cara bem mais top que o meu. Beleza, Maurício? Um abração e até o próximo vídeo. Fui, manos!